O que é isso? Tá provocando a massa, a valor geral Quem me dera tocar o seu corpo E matar um desejo tão louco Garanta, menina, você vai gostar Quem me dera tocar o seu corpo E matar um desejo tão louco Garanta, menina, você vai gostar Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Aqui a chapa é quente e acenda a nossa proposta É, menina, a gente faz o que cê gosta Ganando o cabelo, beija a boca devagar Deixa comigo que eu resolvo, só não pede pra parar Quem me dera tocar o seu corpo E matar um desejo tão louco Garanta, menina, você vai gostar Quem me dera tocar o seu corpo E matar um desejo tão louco Garanta, menina, você vai gostar Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Se liga no que eu vou dizer Quero te levar pra casa Vou te fazer mulher Mostrar como é que é minha pegada Alô, BBS, faça a pegada pra ela Tô na sua cola, mó cara Mas você mete mó mala Rebola e joga na cara No fundo eu sei que se amarra nesse meu jeito Descolar deu mais fácil, bem feito Me dá só uma chance Mulher que eu te surpreendo No quarto a luz neon Ouvindo samba de dom No balde prata Duas taças e uma champanhe chandon Uma noite só é pouca Vem que eu vou te deixar louca Tira toda a sua roupa Mulher com a minha boca Massagem e banho de língua Pra te deixar relaxada E na sequência vai sentir minha pegada Faz barulho aí TBS Senhoras e senhores, TBS Faz barulho aí, TBS Sim, que chora, obrigado Salve, Manos TBS 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 TBS